A gravidez é um momento muito especial, muito importante e que a maioria das mulheres passa por ele no máximo duas, três vezes hoje em dia. Raras são as mulheres que passam mais vezes por isso. E também por isso é um momento cercado de mitos e incertezas, porque a gente acaba tendo pouca experiência de gravidez na vida. Pro vídeo de hoje eu separei vários mitos da gravidez, pra tirar as caraminholas da sua cabeça, pra você não ficar encucada com algumas coisas que não são verdade, são mitos, são conhecimentos muito antigos, que já foram esclarecidos e hoje em dia não se aplica mais. Então fica até o final, pra você não perder nenhuma das dicas que eu separei pra você hoje. Olá, eu sou a Renata do blog Vem Seu Manual, tudo bem com você? Já é inscrita no canal? Ainda não? Confere aqui embaixo, não tem certeza? Confere aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelho, se ele estiver inscrito, inscrever-se, você já clica nele e clica também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E por que você precisa saber do conteúdo novo aqui do canal? Porque aqui nós falamos sobre maternidade, bebês, criação de filhos, desenvolvimento infantil, empreendedorismo materno, gravidez e tudo mais o que cerca a maternidade. Se esse é o seu momento, se esse é o ponto da vida em que você está, também me segue nas minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu preparei o material de hoje com muito carinho, com muita dedicação e espero realmente que você goste. Então já clique no botão gostei pra você não esquecer mais pra frente. Isso é super importante pra mim porque ajuda a divulgar o vídeo pra outras mulheres, pra outras famílias que podem se beneficiar dessas informações. Você fez o exame, você tá grávida, que legal, parabéns! E aí você começou a contar pras pessoas e começou a receber aquele monte de informação, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de coisa na sua cabeça. E você muitas vezes pergunta, será que isso tá certo? Será que é assim mesmo? Será que não é? Como será que isso funciona? Isso é normal porque a gravidez normalmente é cercada de muito mistério, é um momento muito especial. E cada um tem uma forma de olhar a vida e acaba dando aqueles conselhos não solicitados, os famosos palpites. Então vamos esclarecer alguns desses mitos da gravidez pra você hoje. Se esse é um assunto que você gosta, se esse é um assunto que você se interessa, você já comenta aqui embaixo que quem sabe eu faço a parte 2 desse vídeo. Primeiro grande mito da gravidez que eu não conheço nenhuma grávida, nenhuma gestante que não tenha ouvido. Você precisa se alimentar bem, a grávida precisa comer por 2. Precisa mesmo? A grávida precisa comer por 2? A grávida precisa se alimentar bem, a grávida precisa de uma alimentação equilibrada, balanceada. Sem comer tranqueira, sem comer porcaria, porque ela realmente está se alimentando por ela e pela formação de uma nova vida. Mas isso não significa comer numa quantidade maior do que aquilo que ela está habituada. Mas sim melhorar a qualidade da sua alimentação. Apostar em legumes, verduras, frutas, carnes, cereais, vegetais e ajudar o seu corpo a preparar o seu bebezinho e a te manter forte, firme e saudável. O protocolo alimentar da gestante deve ser feito preferencialmente junto com uma nutricionista que vai avaliar os seus exames, que vai entender os seus gostos e vai entender as suas preferências alimentares e juntas vocês vão montar um cardápio. Se você tiver essa oportunidade, faça isso, procure acompanhamento nutricional durante a gestação. Se você não tiver como, não tiver acesso a uma nutricionista, opte por comidas naturais, aquelas que vêm da natureza e que você precisa descascar ao invés de desembalar. E converse bastante com o seu obstetra sobre essa sua necessidade de orientação nutricional durante a gravidez. Mas fuja, fuja, fuja do mito de que a grávida precisa comer por dois. Ela não precisa, ela precisa comer com qualidade, precisa se alimentar bem. Um outro mito que a gente escuta bastante é a grávida não pode fazer exercício, a grávida não pode se exercitar. Pode sim, principalmente se a grávida já está acostumada, ela já fazia exercícios, já fazia caminhadas antes da gestação. Se a gestação estiver correndo bem, se a grávida não apresentar nenhum problema de saúde, não tem problema nenhum em manter os seus exercícios. Com o tempo, com o desenvolver da gravidez, você vai notar que o seu centro de equilíbrio muda, porque a barriga vai crescendo e o seu equilíbrio vai mudando. E é possível que o obstetra peça para você dar uma maneirada, fazer exercícios um pouco mais leves, com menos intensidade, com menos carga de peso. Mas manter uma rotina de exercícios é extremamente saudável para a gestante. Pode ser natação, pode ser hidroginástica, pode ser uma caminhada, podem ser exercícios de impacto um pouco mais baixo, um pouco mais reduzido, por conta das alterações no seu corpo. Mas é importante sim fazer, e você pode fazer, exceto nos casos em que você tiver um problema de saúde associado, e você vai ter que discutir esse problema com o seu obstetra, e ele vai te liberar, ou não, de algumas atividades. Sexo na gravidez pode prejudicar o bebê? Será que pode mesmo? Claro que não. Se você está tendo uma gestação normal, uma gestação saudável, sem nenhum percalço, não tem problema nenhum em continuar a sua vida sexual. A grávida pode sim praticar sexo, não tem problema nenhum. É claro que assim como na questão dos exercícios, talvez alguma coisa com um pouquinho menos de impacto. Mas não tem problema nenhum a grávida manter a sua vida sexual, se ela estiver apresentando uma gravidez normal, uma gravidez sem risco. Qualquer desconforto, qualquer situação diferente que você perceber durante a relação sexual, é super importante comentar com o seu obstetra, para que ele avalie se existe alguma condição em que sua vida sexual precise ser interrompida. Mas num primeiro momento, uma gestação saudável não tem problema nenhum, não prejudica o bebê, o bebê não é alcançado pela penetração, não tem nenhum risco. Pode ficar 100% tranquila. E uma dúvida que sempre surge com a gente é a seguinte, como é que a gente se livra desses palpites? Como é que a gente se livra dessas opiniões não solicitadas? Na minha opinião, a melhor forma de fazer isso é com informação e com ajuda profissional. Quando você está bem informada, quando você tem informação de fonte confiável, de profissionais que trabalham com isso no dia a dia, que se formaram nisso, que estudaram para isso, você se sente mais segura para responder ou simplesmente dar ok, obrigado e continuar com a sua opinião, continuar fazendo aquilo que você considera o certo. Para isso, você precisa sim discutir todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, com o seu obstetra, pega um caderninho, anota todas as dúvidas que vão surgindo na sua cabeça, durante a sua gestação, para que você consiga discutir na sua próxima consulta. E é importante também você se informar em fontes confiáveis, fontes de autoridade. Para isso, eu te indico uma mãe completa, que é um curso que foi feito para gestantes, para grávidas, em que obstetras, pediatras, nutricionistas, fisioterapeutas e muitos outros profissionais, gravaram o seu conhecimento dia a dia de atendimento, de consultório, em formato de curso, e disponibilizaram para que as grávidas tenham acesso. O curso Mamãe Completa, assim como o nome diz, é super completo, vai desde a gravidez até os seis meses do seu bebê, vai te ajudar com o enjôo, com a preparação do corpo para o parto, com a amamentação, o sono do bebê, e todos esses outros perrengues que podem acometer a vida da grávida e da recém-mamãe. Eu estou deixando o link aqui embaixo, o primeiro link da descrição desse vídeo, para você conhecer um pouco mais o Mamãe Completa, e também estou deixando no primeiro comentário desse vídeo. Vale a pena você conferir. O último dos mitos que eu trouxe hoje, sobre a gravidez, é O formato da barriga te indica qual que é o sexo do seu bebê. Será mesmo? Você realmente acredita que a barriga mais pontuda ou a barriga mais redonda vai te indicar se é um bebê menino ou uma bebê menina? Não, realmente não é assim tão fácil. A única forma de descobrir o sexo do seu bebê durante a gestação é através de um exame de ultrassonografia ou um exame de sangue chamado de sexagem fetal, que o seu médico pode pedir ou um ou outro. O formato da barriga não indica qual é o sexo do bebê. Isso é um mito da maternidade. É legal para fazer de brincadeira, mas não confie nisso para fazer o seu enxoval para escolher o nome ou qualquer outra coisa em que o sexo da criança tenha impacto. Bem, eu espero com as informações de hoje ter te ajudado, ter tirado um pouquinho das craminholas da sua cabeça. Se você gosta desse assunto, se você gosta de vídeos assim, comenta aqui embaixo. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo também. Eu vou me esforçar para responder para você. Se você ainda não deu o curtir nesse vídeo, clica no botão curtir agora para me ajudar a divulgar esse vídeo para outras famílias que também podem se interessar por esse assunto. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.